É isso aí, vamos mais música agora? A gente volta pro palco de música ambiente pra conversar um pouquinho com Lara Lacerda e Diego Chaves e é claro, mais música, mais duas inclusive, vamos lá? Então vamos lá, o seguinte, Lara Lacerda e Diego Chaves, cara Garanto que essa união eu não esperava não, bicho, porque esses dois já tem um tempo Contraste Mas daqui a pouco a gente fala como é que rolou, cara O que eu quero saber agora é contatos, velho Como é que faz pra contratar vocês, encontrar, descobrir mais sobre Lara Lacerda e Diego Chaves? Ó, Facebook, Lara Lacerda J É o mesmo nome, Lara Lacerda J Instagram, Twitter e Facebook Menina online É, prático, né? E telefone 031-9744-8521 E do Diego? 37-9826-0652 Eu sei que vocês tem outros projetos, outros sons e tal Mas eu vou falar dele no próximo bloco Ok Faz mais duas agora pra gente, seguidas, pode ser? Pode Então simbora nós Lara Lacerda e Diego Chaves, no Música Ambiente Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que eu topo moda magra na passarela Eu tava só, sozinho Mas solitário que o paulistão Porque a nossa hora que cai pão Tava mais pouco que banda de rock E o palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama E era você de Aracaju, Alabama Dizendo, nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei numa vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria E mama, oh mama, oh mama Eu quero ser seu, 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 papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a topo manda uma grana passarela Eu tava só, sozinho Mas solitário que o paulistano Que o vilão de filme mexicano Tava mais boto que banda de rock E o palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama E era você de Aracaju ou de Alabama Dizendo nego, sinto-se infeliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei numa vontade danada Te mando a flor, seu delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Te beijar o português da padaria Hoje eu acordei numa vontade danada Te mando a flor, seu delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Te beijar o português da padaria E mama, oh mama, oh mama, oh mama Eu quero ser seu, eu quero ser seu, eu quero ser seu Mama, oh mama, oh mama Eu quero ser seu, eu quero ser seu, eu quero ser seu, eu quero ser seu Espaço é curto, quase um curral A mochila amassada, uma quentinha abafada Meu troco é pouco, é quase nada Meu troco é pouco, é quase nada Não se anda por onde encosta Mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta Ela é soma, ela é um raio de gente Ela é linda, mas não tem nome É comum e é normal Sou mais um do Brasil da central Da minhoca de metal Que entorta as suas É a minhoca de metal que entorta as suas Como um compote apressado Cheio de força Voa, voa, mais pesado que o ar E o avião, o avião, o avião Do trabalhador Oh, 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 oh E my brother My brother My brother Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Valeu!